Olha, Azul, eu tentei, eu tentei realmente, eu tentei te falar pra você, te segurar, conversar com você, irmão, próxima vez, se não tiver, Elise, provavelmente você vai morrer, porque só ela, só ela, não, deixa eu falar, eu tô falando caralho, cala a boca, porque só ela que realmente veio aqui e te curou, porque a gente tá nessa bosta, a gente quase morreu, um monte de coisa por imprudência sua, Se você for falar que a culpa é nossa, que é coisa sua, não envolva a gente, então, caralho, mas eu tenho que falar alguma coisa aqui, por mais que esse Azul seja um imbecil completo, você também tem culpa, Ladina, que porra é essa de enfiar uma rapieira no cu do cara, você tá maluca, eles estavam brigando com um soquinho, é, ele tem um ponto, você não devia ter partido com arma, Consequentemente, eu não posso agir, inconsequentemente, ele deu um soco na cara da Elise, quando ela foi separada, exatamente, um já basta